Eu sou Maria Antonieta de Brito, prefeita do Guarujá. Eu queria deixar aqui o meu depoimento sobre os mais médicos. No meu município, nós recebemos 54 médicos de um programa. Para nós foi uma grande conquista, porque as minhas unidades básicas hoje conseguem atender durante o dia inteiro a nossa população. A população recebe um atendimento diferenciado, unindo todo o trabalho da nossa equipe de saúde, dos agentes comunitários nas nossas USAFAs, o Guarujá mudou a sua atenção básica. Hoje há um reconhecimento da qualidade do atendimento com o incremento de profissionais que nós tivemos. Sem contar toda a humanização que os profissionais trouxeram para o atendimento nas unidades de saúde. Se me perguntassem, você aprova o Mais Médicos? Eu diria, Mais Médicos foi uma grande e importante ferramenta para os municípios, principalmente para nós, prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos, que encampamos a campanha Cadê o Médico? E a nossa presidente Dilma, prontamente, com o Ministério da Saúde, abraçaram a nossa bandeira. Nós temos dificuldades de ter profissionais nas unidades para atender as pessoas que mais precisam e hoje isso é uma realidade do passado. Então, eu cumprimento a presidenta Dilma, cumprimento o Ministério da Educação e da Saúde pelo programa e hoje nós também recebemos a Faculdade de Medicina. Então, foram duas grandes conquistas para o município de Guarujá. Ter mais médicos, melhorar a qualidade da saúde na atenção básica e ter a nossa Faculdade de Medicina, que era um grande sonho da nossa cidade e da região.